E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez e dessa vez galera, eu trago pra vocês um vídeo pra falar sobre as próximas DLCs do GTA V galera E bom pessoal, antes de começar o assunto desse vídeo, eu gostaria de avisar pra vocês que amanhã eu vou estar na televisão galera, ao vivo pra vocês Pois é, eu fui convidado pelo pessoal da RedeTV pra participar de um programa que vai estrear amanhã galera Se eu não me engano, o nome é RedeTV e Games Vai ser um programa feito pro público gamer Eu fiquei muito feliz de ser convidado pra participar desse programa porque eu sou um produtor de conteúdo gamer na internet Então se eles viram lá o meu canal, curtiram o meu conteúdo e estão me convidando pra participar desse programa ainda mais na estreia, pra mim conta muito de verdade galera Amanhã eu vou fazer um vídeo pra contar mais detalhes pra vocês Só sei que o programa vai estrear amanhã, a partir das 6 e meia, eu vou estar lá ao vivo pra vocês Então velho, por favor, sintonizem, RedeTV, amanhã dia 9 do 5, às 6 e meia galera Liga lá que vai estar o Sun and Play ao vivo, representando a comunidade gamer aqui da internet Certo pessoal, amanhã eu solto um vídeo pra dar mais detalhes pra vocês, demorou? Então vamos pro conteúdo do vídeo de hoje Pois é pessoal, ontem a Rockstar fez um post no seu site com uma espécie de FAQ, respondendo várias perguntas que o público fazem a eles E nesse post ele abordaram assuntos como mods, glitches, futuras DLCs e muito mais Inclusive hoje mais cedo no canal eu já trouxe um vídeo falando sobre os mods né Finalmente a Rockstar se pronunciou sobre os mods Então se você quiser saber sobre o assunto, clica nessa anotação e confere o vídeo porque ele tá muito bacana galera E nesse vídeo aqui eu tô pra falar sobre as futuras DLCs do GTA V galera Pois é pessoal, a última atualização que saiu foi a DLC dos Assaltos e depois disso não teve nenhuma outra novidade Inclusive não tem saído nenhuma informação sobre, teve alguns vazamentos porém nada muito comprovado, nenhuma prova sólida E até o momento a Rockstar também não tem se pronunciado nada em relação a isso Não tinha se pronunciado pelo menos até ontem né galera Nesse post, além de uma imagem muito bacana com um novo veículo e uma nova arma A Rockstar liberou um texto falando sobre novidades de DLCs do GTA V Nessa imagem dá pra ver um novo carro, um carro muito foda no estilo clássico Que pelo que tudo indica é uma mistura de um Jaguar com a Mercedes 300 SL Gulling A famosa porta de gaivota Essa inspiração fica evidente porque ali do lado dá pra gente ver que a porta tá aberta ao bom estilo porta gaivota E na frente tem o logo da Benefactor Que no universo GTA é uma marca baseada na Mercedes-Benz Além disso do lado podemos ver uma pistola muito foda cromada com detalhes a ouro Toda trabalhada galera Essa pistola é inspirada na cultura mexicana, nos cartéis mexicanos Onde tem muito disso de ter pistolas personalizadas, cravejadas de brilhante, ouro e muito mais E na verdade essa cultura começou no México graças ao Pancho Villa galera Pra quem não tá ligado o Pancho Villa ou José Doreto Arango Foi um dos mais conhecidos generais e comandantes da Revolução Mexicana Então ele é um grande símbolo de luta e revolução pros mexicanos Tanto que tem um feriado pra ele no dia 20 de julho Que foi justamente o dia em que ele foi assassinado Dia 20 de julho de 1923 E o Pancho Villa curtia esse estilo de revólver personalizado Porque era a arma principal dele, ele tinha dois revólvers E mano, ele matava pra caralho velho, ele foi um bom general E depois disso ficou bem popular essa cultura de personalizar armas Deixar a arma dourada, cravejada de brilhante com desenhos e muito mais lá no México Inclusive tem um filme muito bacana que eu vou recomendar pra vocês Que conta a história de uma arma muito bonita galera, bem legal o filme O nome do filme é A Mexicana aqui no Brasil O filme é com a Julia Roberts e com o Brad Pitt, é um filme muito foda Bom, pelo menos eu me lembro que o filme era bom Eu tenho que assistir recentemente pra ver se o filme continua bom Se ele passa na regra dos 15 anos galera Mas pelo que eu me lembro, o filme é muito bom E conta a história de uma arma justamente mexicana Vale muito a pena assistir E bom galera, além dessa imagem aí com esse novo veículo Que pode ser baseado na Mercedes 300 SL A Rockstar também postou um trechinho de texto respondendo as perguntas sobre próximas atualizações E nesse texto ela diz o seguinte Além dos novos veículos e itens que chegaram agora com os assaltos no GTA Online Também estamos trabalhando em outras atualizações que virão em breve Que vão contar com alguns brinquedos novos bem legais Pra vocês apreciarem e exibir com seus ganhos ilícitos Por enquanto a imagem citada fornece apenas um vislumbre E pra galera que tá perguntando sobre os assaltos Por favor entenda que o Grand Theft Auto Heist Online Foi um compromisso enorme Então não é nenhum tipo de coisa que a gente pode facilmente criar e publicar Estamos no entanto trabalhando em outras atualizações legais por GTA Online Que vocês podem esperar nos próximos meses Ou seja galera, em breve vai ter atualização nova Principalmente a atualização que vai colocar esse carro e essa arma foda pra gente né Como eles falaram, é apenas um vislumbre aí Vamos ver o que vem de novo por aí Eu acho que se essa amostra já tá foda Com certeza essa DLC aí mano Vai ser muito foda galera E a galera inclusive tá citando aí que pode ser a DLC do cassino né galera Muita informação tem sido vazada sobre esse cassino Inclusive eu já trouxe aqui em vídeo pra vocês Tem programação nova que foi adicionado ao jogo né Principalmente agora no GTA V de PC Então vamos aguardar, vamos ver o que que sai por aí E com certeza quando tiver mais informações sobre essa DLC Eu trago aqui em vídeo no canal CinePlay E pra galera que tem Playstation 3 e Xbox 360 também perguntaram Se vão ter mais atualizações do GTA Online pra essas plataformas E a Rock tá respondendo o seguinte Queremos apoiar os consoles mais antigos com novos conteúdos Por tanto tempo quanto nos for possível Como nós mencionamos anteriormente Nós sempre soubemos que poderia haver um ponto Em que atingiria a capacidade máxima técnica da geração mais velha dos consoles Cada DLC e atualização requer memória adicional Tanto para os arquivos quanto pra criação de scripts adicionais Estamos continuando a otimizar todo o jogo ao longo do tempo Afim de espremer o máximo de memória possível dos hardwares da última geração Porém vai chegar o momento que adicionar conteúdo pra esses sistemas Pode causar um risco de estabilidade pro jogo global A partir de agora nós estamos planejando lançar uma próxima grande atualização de conteúdo Para todos os 5 sistemas E vamos continuar a espremer o máximo do que puder sobre eles Ou seja galera Vem vindo aí uma próxima grande atualização Que vai ser lançada também para o Playstation 3 e Xbox 360 Porém pelo que tudo indica vai chegar uma hora Que esses consoles vão ficar sem atualização nova galera Infelizmente é uma pena Quem me tem aí na PSN sabe que ultimamente eu tenho jogado no Playstation 3 de madrugada Só que isso aí já era algo esperado galera Esses consoles já não são mais da geração atual Eles já são consoles bem antigos E ia chegar uma hora mesmo que ia ficar limitado a memória dele Que ia ficar limitado as condições gráficas e tudo mais Eu sei que a galera que tem Playstation 3 e Xbox 360 Fica bolada quando escuta esse tipo de notícia Mas é um fato galera Uma hora ou outra ia acontecer Assim como o GTA 4 já parou de ter atualização Então velho vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer Mas a boa notícia é que vem uma grande atualização por aí E vamos aguardar que vai sair para todas as plataformas Inclusive o PC Vamos ver o que vai ser Certo galera? E bom pessoal Esse é o conteúdo do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o seu like maroto Adiciona um vídeo favorito E compartilha com geral galera Porque isso ajuda muito na divulgação Vocês não fazem ideia Se você é novo aqui no canal CinePlay E quer receber mais vídeos com novidades E muito mais É só se inscrever no canal CinePlay Porque sempre que sai vídeo novo Você pode acompanhar E também você pode ficar por dentro De tudo que rola aqui no canal CinePlay Curtindo a minha fanpage no Facebook Facebook.com.br CinePlay Ou me seguindo no Twitter Arroba DJ Sunderline Porque por lá Eu sempre posto conteúdo bacana na fanpage Sempre troco ideia com vocês no Twitter Então vale muito a pena Certo pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço E falou E falou